Partiu o desafio Mundo Clube! Roda a vinheta! Roda! Nós vamos fazer perguntas que pedem três respostas e vocês têm apenas cinco segundos para responder. Vamos lá, um, dois, três e... Três oceanos, já! Índico, Pacífico, Mediterrâneo. Mediterrâneo? Ah! Tempo contado! Tio Atlântico, agora escolhe um acessório. Escolhe um acessório para o Tyron, Drica. Capricha, Drica! No jogo não tinha! Muito bem! Gente, no jogo não tinha isso, de oceano. Aqui tem. É só um, bota só na parte de cima. Eita! Três sabores de sorvete. Flocos, baunilha e morango. Isso! Três rappers, vai! Jay-Z! Mais um objeto para os jogados! É isso aí! Vamos lá, Drica! Mais um objeto! Isso, Drica! Vamos abusar, né? Já estou me divertindo muito. Acabou de começar, já estou me divertindo. Um minuto de atenção para o Tyron, trollado. Eita! Três cidades da Europa. Meu Deus do céu! É... Ai, gente, me ajuda! Um objeto para o Isaac! Puxa vida! Cidades da Europa, cara! Vai, vai! Pode bugar ele! Pode bugar o Isaac! Hum, gravatinha de palhaço! Muito bem! Boa escolha! Pobre Isaac! Três palavras em inglês! Rain, cry, baby! Linda! Três meios de transporte. É... Ônibus, metrô e carro. Muito bem! Já pegaram o jeito, já pegaram o jeito. Três avenidas de São Paulo. Avenida Brasil. Ah... Acabou! É, é, é! Piso! Botar o Avenida Paulista! É! É fácil! Trola, trola, trola! Vai, Drica! Trola, trola, trola! Estamos ganhando, hein? Eita! Coitadinho do Tyron! Oh... Três programas do Gloob. É, Giga Blaster, DPA e Escola de Gênios. Isso! Gloob já é assunto bem conhecido por aqui. Pois é. Foi tranquilo. Três animais selvagens já. Leão, tigre, leopardo. Muito bem! Essa foi boa, essa foi boa. Foi boa, foi boa. Três cantoras brasileiras. É... Anita, Ivete Sangalo e Claudia Leite. Isso aí! Muito bem, Tesla. Muito bem, a gente tá indo bem, hein? Três escritores brasileiros. Como assim? Um... Trola! Trola ele, trola ele! Ó, vou falar uma coisa. Sabe quem se daria bem nessa pergunta? Guto. Guto, exatamente. Hum, é verdade. Agora é muito bom. Ele é o jeito da literatura. Por isso que ele esqueceu. Pode trolar. Mais um acessório e a equipe de bugados... Eita! Eu faço questão. Minuto de atenção. Tyron. Muito bem. Coitado do Tyron. Por enquanto eu tô com um, hein? Três cantores sertanejos. É... É... Matheus, Cauã e... E, 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 e... Podia ser Matheus, Cauã e Matheus, Cauã. É verdade. Valia! Não, mata! Vambora, Tyron! Tyron não! Nel! Tyron tá sendo trollado. Agora é sua vez de trollar. Buguei aqui, ó. Buguei. Dentinho no Isaac! É só o de cima, Nel. Muito bom, muito bom. Três raças de cachorro. Poodle, Shih Tzu, Hottweiler. Muito bem! Boa! Será que Bugados vai virar essa, pessoal? Vamos ver. Acho que sim, né, gente? Não sei, não sei. Eu acho que não, hein? Vamos lá, Téssia. É... Número sete, Pipa. Número sete. Três insetos! É... Abelha, é... Mosquito e... Ai, que droga! E... Lacaquinha! Eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado com a Téssia agora, confesso. Então... Muito bom. Vamos lá, um objeto. Tá faltando um! Que pena, né, Isaac? Tá faltando um. O jogo vira uma hora. É, mas pra vocês ganharem, a Glinda tem que errar, então... Tudo pode acontecer, pessoal. Tudo pode acontecer. O jogo já tá virando aqui no primeiro desafio. Vamos lá, vamos lá. Escolhe o número. Quatro. Quatro. Já foi. Já foi. Cinco. Cinco. Um, dois, três e... Três palavras com a letra P. Pato. Peixe. Penumbra. Penumbra. Penumbra! Isso também! Três palavras com a letra P. Digno de culto essa, hein? Digno de culto. É da sorte, vocês que estão escolhendo os números. Doutor Penumbra incorporou aqui, né? Agora... Penumbra. Vamos lá. Então vamos lá. Tesla. Vinte. Vinte. Hum... Vinte. Três frutos do mar. É... É... Ostra, lagosta e caranguejo. Ah! Quase acabando ela conseguiu. Cabeça errada. Vamos lá, Glinda. Um número. Sete. Sete, sete, sete. Já foi. Seis. Seis. Um, dois, três e... Três rios do Brasil. Rio. Rio Tietê, Rio Pinheiros. Ripiranga. Uou! Uou! Parabéns, Glinda. Bora, Tesla. E aí? Eu quero o número... Eita! Não existe não, hein? Eu quero o número... Um já foi, né? Então... Um não. Não? Ah, então pode ser. Três frutas com a letra M. Melancia, melão, maracujá. Ah! Não tô, não tô. Tô muito acirrada. Tô ficando nervosa aqui já. Eu também. Tô aqui angustiada. Eu não sei pra quem tô. Tô ficando nervosa. Tô ficando nervosa. Vai, Glinda, vai. Um número, um número. Dois. Já foi? Não, um, dois, três e... Já, 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 já. Já foi, já foi. Então já foi. Um, dois, três e... Outro número. Onze. Onze. Um, dois, três e... Três atrizes americanas. Whitney... Whitney Houston. É... É... Emotion. Infelizmente, Bugados. Foi uma sorte. Não ganhou. Pode trollar, pode trollar. Ah, gente. Mas eu gostaria de fazer um pedido. É tranquilo. Os dois trollados vêm aqui do meu lado. Venham aqui, por favor. Vamos curtir um pouco esse momento de trollagem, não é mesmo? Vem, Tyron. É você, Tyron. Não dá nem pra reconhecer. Vambora, vambora. Vamos fazer uma dancinha. Vamo lá. Um, dois, três e... Uhum. 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 Gostei. Gostei também. Uhum. 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 Uhum.